Você que sabe o quanto é importante ajudar o próximo é meu convidado especial para abraçar uma causa que faz a diferença na vida de crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual, a causa da Abades, uma instituição sem fins lucrativos que cuida de famílias, oferecendo tratamentos especializados de saúde, educação, emprego apoiado e assistência social, Ana. César, é um trabalho tão importante, por isso que a gente vem aqui mostrando e chamando a você para nos ajudar. Porque com as doações do ano passado, a Abades conseguiu se manter durante o ano. E agora a gente conta mais uma vez com o seu apoio para continuar atendendo ainda mais famílias em 2022. Por isso, se você puder, contribua, faça a sua doação agora mesmo usando o Pix. A chave é o e-mail doi.abades.org.br Faça um Pix no valor que desejar e que puder. Venha com a gente e abraça essa causa. E no site abades.org.br você pode ver outras formas para fazer a sua doação. O QR Code que está na tela leva você rapidinho até o site. Somando forças, o mundo fica mais digno para quem precisa. Junte-se a Abades por uma sociedade mais inclusiva. Abraça essa causa. Abrace a Abades.